Esse é o Uncapsule, e nós vamos falar agora sobre a crise nos bancos americanos, hein? A confusão continua, tem mais banco quebrando, e o Fed disse que vai bancar a coisa toda. Será que é simples assim a solução? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Ema com triglicérides alto, Molusco, o Elon Musk da corrupção, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já começou a falar sobre esse caso desde sexta-feira. Então, na sexta-feira, o Silicon Valley Bank declarou insolvência. Era um banco médio lá nos Estados Unidos, com ativos investidos na casa de 200 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, isso daí é mais ou menos a mesma coisa que o Itaú tem aqui no Brasil. Ou seja, é um banco do tamanho do Itaú, né? É lógico, o Itaú aqui no Brasil é um dos maiores bancos, né? Mas lá nos Estados Unidos esse era só o décimo sexto banco. Mas dá para imaginar o tamanho de problema. De repente, esse monte de gente que tem conta nesse banco Silicon Valley não conseguir receber. E não foi só isso. Como a gente viu, isso acabou afetando, por exemplo, a criptomoeda USDC, acabou afetando outros bancos também. E isso é o que é o grande problema de crises no mercado financeiro. Quando um banco quebra, como um monte de bancos tem ligações cruzadas, um deixa o dinheiro emprestado com outro e coisa e tal, no final das contas isso pode causar uma grande quebra de bancos. E aí as empresas que têm contas nesses bancos acabam sofrendo por perderem o seu dinheiro, né? Pois bem, no final de semana mesmo, o Fed convocou uma reunião e chegaram à conclusão de que isso era um problema sério. Até porque depois do Silicon Valley, ainda ontem, no domingo, eles decretaram o fechamento do Signature Bank, que é um outro banco também ligado a startups, a criptomoedas, a tecnologias novas. Porém, esse aqui era de Nova York, não da Califórnia, mas também um banco grande, um banco significativo. E, além disso, tem o problema com o First Republic Bank, que é outro grande banco que todo mundo está temendo, que também vai acabar com o mesmo problema. As ações dele já caíram 60% no pré-market, né? E esse é o problema, porque você começa... O grande problema dessa história toda é mais a crise de confiança do que propriamente o dinheiro que as pessoas perderam. Eu vou explicar por quê. Porque o Joe Biden, ele já falou hoje cedo, fez um pronunciamento hoje cedo, na manhã de segunda-feira, ele fez um pronunciamento avisando que todos os americanos podem estar confiantes que seus depósitos estarão lá quando precisarem deles. ou seja, o Fed depois fez a informação de que ele criou um programa emergencial chamado BTFP, que é o Programa de Financiamento a Prazo do Banco. Então, na verdade, é um programa de bailout, de socorrer bancos, como já aconteceu várias vezes na história, em várias crises. Então, o governo federal vai lá e vai compensar as pessoas que perderam dinheiro nesses bancos. Em tese, é um pouco diferente dos programas que o pessoal estava falando do bailout que foi feito em 2008. Por quê? Porque o governo não vai dar dinheiro para o banco. Ele vai garantir os depósitos dos correntistas do banco. Mas, na prática, isso acaba sendo a mesma coisa. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, o grande problema de uma quebra de banco é justamente que outros bancos são... Os bancos são uns correntistas dos outros. Então, eles têm dinheiro em outros bancos. E daí, quando um banco quebra, os outros bancos ficam fragilizados, porque aquele dinheiro não resolve. Então, quando o governo, o FED, decide que não, eu vou garantir o seu depósito no outro banco, tudo bem, o primeiro banco da fila se ferrou, quebrou mesmo. Mas os outros bancos estão sendo salvos pelo FED, estão sendo socorridos pelo FED, estão recebendo o dinheiro do FED em última análise. Então, essa é a grande coisa. Então, você pode imaginar que, por isso daqui, segundo eles estão dizendo, não vai ter mais problema de você ficar sem o seu dinheiro nesses bancos lá. O FED vai garantir a sua grana. Se você tem depósito em qualquer um desses bancos aí, está tranquilo. O SDC, que é uma moeda pareada ao dólar, não é uma criptomoeda pareada ao dólar, que tinha perdido o PEG dela, tinha caído para baixo de 90 centavos do dólar, e ela recuperou o valor agora, já está novamente a um dólar. Por quê? Porque o grande problema dela é que justamente uma parte das reservas estava no Silicon Valley Bank. Como ela perdeu 3,3 bilhões de dólares em reserva ali, ela não teria capacidade de garantir todos os USDC, mas agora ela recuperou esse valor, então não tem problema, né? A moeda voltou a um dólar. Eu fico pensando o pessoal que apavorou quando o SDC começou a cair e vendeu tudo. Pode ter tido um bocado de prejuízo aí, porque hoje ela voltou ao valor de um dólar, né? E não só isso. Outras empresas também voltaram, recuperaram as ações. Por quê? Porque o FED agora vai garantir esse negócio. Isso quer dizer que resolveu o problema, que acabou, que não tem problema nenhum? Pô, se é simples assim, é só o dólar, só o Banco Central dá dinheiro, qual que é o problema no final das contas? Na verdade, tem um monte de problema. O primeiro dele se chama inflação. O FED, para bancar esse prejuízo todo dos bancos, ele vai ter que imprimir dinheiro, vai ter que imprimir dinheiro gerando dinheiro no mercado, isso vai causar inflação. Ou seja, qualquer chance da inflação reduzir nos próximos meses virou zero. E lembra a coisa curiosa, né? Por quê? O Banco Central subiu a taxa de juros justamente para acabar com a inflação. E agora ele subiu a taxa de juros e foi obrigado a dar dinheiro para os bancos. Ou seja, no final das contas, a taxa de juros agora está alta, ainda tem um monte de outros bancos que podem quebrar por conta disso. E, no entanto, a inflação vai continuar, né? Vai continuar bastante alta lá nos Estados Unidos e é provável que no resto do mundo todo, né? Voltou o SDC para o PEG, né? Para a paridade com o dólar, menos mal. Agora, tem outros problemas nisso também, né? Por exemplo, vamos lembrar qual é a origem desse problema. A origem desse problema é que, na época que estava com juros baixos, esses bancos compraram hipotecas e compraram títulos do Tesouro que rendiam muito pouco. Porque os juros estavam abaixo, então esses títulos eram suficientes para manter a lucratividade deles. Quando os juros do governo subiu, o Fed aumentou as taxas de juros, o que aconteceu? Esses papéis passaram a valer muito pouco. Quem vai ter interesse num papel que paga 1% ao ano se agora você pode conseguir o mesmo papel com a mesma segurança, pagando 4,5% ao ano, que é quanto está os juros lá nos Estados Unidos, né? Então esses papéis passaram a valer muito pouco. Isso é um problema que estava afetando todos os bancos, só que essa alta de juros também ocasionou um outro problema. As empresas de tecnologia, que eram muitas das depositantes desses bancos lá do Silicon Valley, do Signature Bank, do First Republic, de todos esses bancos, do Silvergate também, que teve antes de tudo isso, essas empresas de alta tecnologia, com o aumento dos juros, começaram a precisar de dinheiro. Então o que elas fizeram? Elas começaram a tirar dinheiro desses bancos. E aí o banco se viu num problema, porque para pagar essas empresas que estavam tirando dinheiro, eles precisavam mexer nesses títulos que estavam rendendo muito pouco e que estavam com valor mais baixo. Então eles precisaram vender esses títulos e aí o valor foi muito baixo, o buraco no balanço deles ficou muito grande e isso levou a desconfiança. Os próprios clientes começaram a perceber que, caramba, olha só, esse banco não vai ter como segurar esse negócio. Ele está perdendo recursos, o último que sobrar ali vai ficar com a banana na mão. E aí o que você faz nessa situação? Você vai e tira o seu dinheiro primeiro, né? Se não vai ter para todo mundo, eu vou tirar o meu primeiro. É o clássico problema do bank run, na corrida aos bancos. Se você acha que o seu banco vai quebrar, ele pode até estar bem financeiramente, mas se começa a ter uma ideia entre as pessoas que aquele banco pode quebrar, todo mundo vai correr para tirar o seu dinheiro do banco. E aí o banco quebra mesmo, porque o banco tem que fazer esses investimentos, então ele vai ter que vender o título por um valor mais baixo e vai acabar quebrando no final das contas. Esse é o grande problema do que está acontecendo aqui. Mas agora que o Banco Central decidiu bancar a coisa toda, o que ocorre? Você tem agora os bancos que estão com esses títulos de baixo valor, eles vão começar agora a reclamar também. Falaram, olha só, Banco Central, eu também estou quebrando, socorro, me socorre aqui, compre o meu títulozinho de baixo valor e coisa e tal. E diz que já está tendo até um mercado desses títulos. O pessoal começou a valorizar de novo esses títulos que não estavam valendo nada. Por quê? Porque o banco pode comprar agora e revender para o Fed e receber dinheiro por isso. Então, ou seja, virou de novo um negócio valoroso. Mas repara como é que isso vai fazer a inflação crescer muito. Porque não é só os 200 bilhões de dólares do Silicon Valley Bank. Se fosse só os 200 bilhões de dólares do Silicon Valley Bank, estaria até relativamente tranquilo. Você lembra, o Biden assinou um monte de medida provisória, um monte de orçamento de um trilhão, dois trilhões de dólares e coisa e tal. Mas aí você pega esses 200 bilhões do Silicon Valley Bank, mais um monte de outros programas que também vão ter, um monte de outros bancos e coisa e tal que vão levantar agora cada titulozinho desse e isso vai gerar realmente um problema muito grande. Bom, eles estão dizendo que... O Daily Mail colocou aqui a questão de que a chefe de risk assessment do Silicon Valley Bank era uma pessoa bastante woke, bastante lacradora e se orgulhava de ser lésbica e não sei o que lá. É aquele pessoal colocado pela questão da SG, sabe? E isso daqui, eu acho que eles têm um ponto de razão. Nada contra pessoas que tenham outras orientações sexuais, nada disso. O meu grande problema é quando você começa a escolher as pessoas com base nessas características. O banco deveria ter uma pessoa que cuide do controle de risco ou uma pessoa que entenda do assunto. Não interessa, ela pode ser gay, pode ser lésbica, pode ser o que for, mas tem que entender do assunto. Quando você tira o foco daquela contratação de ser alguém que entende do assunto e passa a ser ah, não, eu tenho que cumprir a minha cota SG, então tem que ser uma pessoa de cor, não sei o que lá, não sei o que lá, você pode ter esse tipo de problema, né? Parece que ela estava o mês inteiro viajando entre a Europa, Oriente Médio e África, organizando uma campanha do orgulho lésbico, né? Lesbian Visibility Day. Enfim, nada, absolutamente nada contra a orientação sexual dela ou qualquer coisa que seja. O meu problema é quando você começa, e isso é uma demanda do SG, né? Você começa a obrigar as empresas a contratarem pessoas para satisfazer critérios que não sejam da eficiência naquela função. E por esse mesmo motivo, eu não confio em empresas que usam critério SG. para mim, me parece um tiro no pé da empresa. A empresa tem que dar lucro, é para isso que serve a empresa. Se você começa a dividir a tensão da empresa entre lucro e seja lá o que for, qualquer outra coisa, você está, na verdade, detornando a empresa menos eficiente. Isso significa que um outro concorrente que não se preocupe com essas besteiras de SG vai rapidamente ganhar daquela empresa e, no final das contas, é um suicídio esse negócio de SG, né? É a minha visão particular que eu vou falar disso daí. o Peter Schiff está falando muito sobre essa questão porque ele foi uma das pessoas que previu essa crise, que falou muito nessa crise. Não foi o único. Eu fiz também alguns vídeos falando sobre o Michael Burry, que previu também, estava prevendo também uma grande crise, inclusive, há poucos dias atrás, ele falou venda. Tipo, venda qualquer coisa que você tenha de ações, né? E, aparentemente, ele mais uma vez estava certo sobre a crise, mas estava errado sobre a opção de vender. Por quê? Porque agora que o FED falou que vai bancar todas as ações, todos os depósitos, isso não vai causar crise agora no mercado de ações, né? Porque agora as empresas estão com dinheiro de novo, não vai ter problema. Qual que é o problema que a gente vai ter a partir daqui? Inflação crescendo. Então, ao invés das pessoas que investiram nessas ações perderem dinheiro, quem vai perder dinheiro é toda a população de forma geral. É o que eu falo sempre. é o governo transferindo dinheiro do pobre para o rico. É o que o governo faz. O governo é o grande agente concentrador de renda, né? Eu sei que é doloroso esse tipo de coisa, mas o correto do ponto de vista ético é deixa quebrar. O cara fez investimento errado, deixa quebrar, né? Enfim, ele continua aqui, todos os bancos foram idiotas o suficiente para comprar tesouros, títulos do tesouro de longo prazo e quando estava num período em que havia uma taxa muito pequena, né? E agora eles estão sendo resgatados pelo FED. E os fundos de pensão? E as empresas de seguro? E os investidores privados que fizeram o mesmo erro? Por que eles não são socorridos pelo FED, né? Bom, a resposta eu já expliquei para vocês, o problema do mercado financeiro é justamente essa interdependência. Se eles deixarem um banco quebrar, vão quebrar todos os bancos. As companhias de seguro podem quebrar também? Pode, mas uma companhia de seguro não tem seguro com outra companhia de seguro. Ou até tem, né? No caso de resseguro, mas é só no caso de resseguro. Então, mas não tem conta uma na outra, então não quer dizer que uma quebrando a outra vai quebrar também. Então é menos preocupante isso. A mesma coisa, fundos de pensão. Um fundo de pensão pode quebrar com essa brincadeira? Pode, pode quebrar. mas não vai contaminar os demais fundos de pensão. Então essa é a lógica pela qual o Fed socorre bancos, mas não socorre outras coisas. Embora isso exista, essa lógica, é o que eu estou falando. De novo, é uma concentração de dinheiro na mão das pessoas que tem banco. Quem tem banco ganha dinheiro, o resto da sociedade todo se ferra. E ele continua aqui, o Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, estava errado sobre o sistema bancário e a habilidade da economia de aguentar altas taxas de juros. Isso é exatamente o mesmo que falava o Michael Burry. Se você pegar o meu vídeo de 2021, que eu falava sobre o Michael Burry, o Michael Burry está falando exatamente isso. No momento que o Fed começar a subir as taxas de juros, vai vir um grande crash econômico por aí, porque a economia não está forte, tem um monte de empresa que não vai suportar taxas de juros mais altas. E aparentemente, estava certo. Agora, ele também estava errado sobre a capacidade do Fed de voltar a inflação a 2%. Aí ele até brinca aqui, eu vou fazer 60 anos em menos de duas semanas. A inflação não vai voltar para 2% durante a minha vida e eu estou em boa saúde. Ou seja, ele está dizendo que não vai voltar a inflação para 2% por muito tempo. O que significa isso? De novo, a decisão do Fed tirou dinheiro de todos os americanos, na verdade, de todo mundo que tem dólar. Se você tem dólar na sua carteira, você perdeu dinheiro hoje. Perdeu um pouquinho, mas perdeu dinheiro. Isso para privilegiar banqueiros e pessoas muito ricas que tinham grandes investimentos nesses bancos. É mais uma vez o governo fazendo o papel dele de tirar dos pobres e dar para os ricos, que é só o que o governo faz. Essa ideia de que o governo distribui renda é errada. Não, o governo só concentra a renda. E mais uma aqui. Agora que os bancos sabem que eles podem trocar os títulos do Tesouro com o Fed por dinheiro ao valor do título, ou seja, aqueles títulos que tinham desvalorizado, ele pode trocar agora direto. Agora, meu amigo, o que vai aparecer vai explodir com um monte de gente querendo fazer isso. Porque é lógico, no final das contas vai ter, você está com moeda podre no seu banco, você vai lá chorar no Fed, evidentemente. Enfim, ele acertou tudo isso até aqui. Ele errou aqui. Venda seus bitcoins o mais rápido possível, diz o homem que previu a crise financeira de 2008. É ele mesmo, Peter Schiff. Ele falou que em breve, dada essa crise econômica, que o mercado cripto todo vai cair abaixo de, o bitcoin logo cairá abaixo de 4 mil dólares e que não vai valer mais nada, nunca mais vai voltar a ser o que era antes e coisa e tal. Falando isso por causa do Silvergate e de outros bancos e coisa e tal. O problema desse pessoal é o seguinte, ele encara errado a coisa. Ele encara o bitcoin pelo lado institucional, pelo lado, ah não, como um investimento disponível através de bancos. Aí, tá vendo? O Silvergate, que era o melhor banco cripto, já quebrou e agora não vai valer nada isso daí. Ele esquece de entender que o valor do bitcoin é exatamente o fato de ele não estar ligado a governos. Então, o pessoal que está precisando agora, tinha dinheiro no banco e não é prático você sacar, se você tem muito dinheiro, sacar nota uma em cima da outra. Vai ficar igual o Gedel Vieira Lima lá, o amigo do Lula com 50 caixas de dinheiro no apartamento. Isso é um problema. Então, o que é a alternativa? É justamente comprar criptomoedas, porque a criptomoeda é a única coisa que você tem garantia agora de que ela vai estar, é um dinheiro fora do estado. o bitcoin já recuperou um bocado de valor agora e outras criptomoedas também subiram de valor justamente porque o pessoal está puxando isso daí para esse lado e principalmente agora, porque o que vai acontecer? A solução do Fed foi exatamente salvar os bancos e deixar o povão se dar mal, perder dinheiro. Eu, você, nos ferramos. O pessoal que tem grana, que tinha mais de 250 mil dólares lá no Silicon Valley Bank, vai recuperar o dinheiro deles, mas a gente se ferrou. mais um motivo para você comprar bitcoin. É um bom investimento. E lembra, a minha posição é sempre essa, esquece outras criptos. O resto é tudo lixo, é só o bitcoin que presta. Bom, o Donald Trump também está reclamando aqui que ele não lembra de bancos colapsando no Trump e coisa e tal, mas eu quero deixar claro para vocês uma coisa. De fato, essa temporada de juros baixos foi um dos responsáveis por essa quebra nos bancos, porque justamente os bancos foram acumulando esses títulos. Então, embora eu concorde com ele, o Trump poderia ter uma política diferente de aumentar os juros, mas o fato é que o Trump tem alguma culpa nessa história também. Agora, esse tweet aqui é fundamental. Olha só, o Thomas Massi falou que acabou de sair de uma reunião de Zoom com o FED, o secretário do Tesouro, o FDIC e os congressistas, os deputados e senadores americanos. E, essencialmente, o que foi perguntado lá é se havia algum programa que pudesse censurar informação na mídia social para evitar uma corrida aos bancos. Olha só como é que estão querendo botar a culpa da quebra do banco na mídia social, para você ver como é que esse pessoal do establishment está preocupado com mídia social. Porque, de certa forma, não é mentira. Muito desse negócio da quebra do Silicon Valley Bank veio por ruído na internet. O pessoal viu que ele estava com balanço ruim, avisou na internet e todo mundo ficou sabendo, falou, não, vou me proteger. E daí, isso causou esse problema. E o problema maior é que isso pode continuar acontecendo com outros bancos. Mas qual que é o problema aqui? O problema é a informação? É as pessoas quererem proteger o seu patrimônio? Não, o problema foi justamente a gestão monetária do FED. Foi o Biden imprimindo dinheiro loucamente lá atrás. Foi o FED salvando os bancos à torta direito por aí. É isso que é o problema. Não é informação em formação. As pessoas querem saber o quanto antes. É lógico, se você souber que o seu banco está mal das pernas, você quer saber o quanto antes isso para você ir lá sacar o seu dinheiro dele. Enfim, mas olha só a preocupação do pessoal. Outra coisa importante de lembrar aqui, eu já vi muita Rousset comemorando por aí, que agora, viu, acabou o dólar, o dólar não existe mais, o dólar já era, agora vai vir o nosso mundo multipolar e coisa e tal. Esse pessoal é uma idiotice sem tamanho, né? Não, vai ter uma crise grande no dólar? Sim, vai ter uma crise grande no dólar. Você acha que o rublo é uma alternativa melhor do que o dólar? Sinceramente. Você acha que o yuan chinês é melhor do que o dólar? Não, não é. O que vai acontecer é que todo mundo vai olhar e falar, caramba, incerteza para caramba do mercado. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Vou transferir para a Rússia? Não, não vai, pô. Vou transferir para a China? Não, não vai. O que ele vai fazer? Vai transferir para os Estados Unidos. É o que eu falo, é o efeito do dólar milkshake. Quando tem certeza no mercado, o pessoal tira dinheiro dos países menos desenvolvidos, menos seguros e joga nos países mais seguros porque lá nos Estados Unidos a chance dele perder dinheiro é menor do que no resto do mundo. Os outros países têm mais probabilidade de quebrar com essa crise de falta de crédito, de falta de liquidez do que os Estados Unidos. Então é melhor botar lá mesmo. Ah, mas eles estão perdendo dinheiro porque o dólar, sei lá o quê. É, estão perdendo dinheiro, mas estão perdendo menos do que eles acham que poderiam perder em outros países. Então, o que vai acontecer é o tradicional dólar milkshake. Vai tudo quanto é dólar para lá e o resto do mundo é que vai sofrer muito mais do que os americanos nesse negócio. Inclusive a Rússia, inclusive a China. Escreve o que eu estou falando. E bom, para terminar isso daqui, eu acho que é sempre importante lembrar esse tipo de coisa. Se você foi impactado com isso, se você perdeu dinheiro, cara, lembra, é só dinheiro. Sua vida vale muito mais do que isso. Você tem gente que gosta de você, você tem uma importância no mundo. Você perder dinheiro não quer dizer que a coisa tenha acabado tudo, não tem expectativa. é só dinheiro, não é coisa importante. Então, por favor, se você se sentir mal, ligue para a linha de suicídio, não deixe de procurar ajuda, fale com seus amigos, fale com seus familiares, não tome decisões precipitadas, não faça nada de cabeça quente. Se você estiver na merda, perdeu muita grana, coisa e tal, toma um banho, dorme, espera um pouco, acalma, não é o fim de tudo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.